Oi pessoal, eu sou a Carla, sou educadora do programa Espaço de Brincar do SESC Guarulhos. Hoje eu trouxe pra vocês uma brincadeira pra vocês fazerem esse tempo de quarentena com as crianças em casa. Uma brincadeira muito fácil, chama Terra e Mar. Ela aparece com um vivo morto que todo mundo já conhece. O que vocês vão precisar é de um espaço, não precisa ser muito grande dentro da casa de vocês, que tem uma marcação no chão, pode usar a marcação do piso, pode fazer uma linha com giz, com cita crepe ou usar uma corda. Essa linha vai dividir o espaço em dois lados. Um lado é a Terra, o outro lado é o Mar. E aí vocês vão dando os comandos, Terra, Mar, Terra. O que você pode fazer é ir intensificando esses comandos, pode deixar eles mais rápidos, mais longos. Terra, Mar, Terra, Terra, Mar. Vai aumentando pra deixar mais difícil. Depois pode até incrementar, colocar Ar, Terra, Mar, Ar. Vai aumentando, vai deixando a brincadeira mais agitada, mais dinâmica. Uma curiosidade dessa brincadeira é que ela é uma marcação de uma brincadeira de Moçambique. Vocês podem aproveitar também, pesquisar na internet outras brincadeiras africanas. Tem muitas brincadeiras legais. Espero que vocês gostem, que façam em casa. Não esqueçam de acessar o site do Sesc São Paulo. Lá está cheio de dicas, de vídeos com outras brincadeiras, atividades pra vocês fazerem em casa. Até a próxima. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho